Como é poder ofertar para a população de uma diversidade tão grande e um show de muita qualidade hoje aqui, aproximando o erudito do popular, né? Verdade, eu acho que quando você ama a sua cidade, quando você conhece a sua cidade, de cabo a rabo, consegue projetar, fazer projetos que tu possas ali colocar em cada campo alguma coisa diferente, alguma coisa que possa chamar o público, que possa ajudar a levantar a autoestima do nosso público. E eu acho que o Natal desse ano, que reacendeu os corações, que foi o nosso tema principal desse ano, fez com isso aqui no adro da Catedral, no Mirante, na Veneza, na Praça dos Alves Dias, nos Espíritos de Natal, tanto na Chapada quanto na Avenida Iluminada, fez com que o nosso povo pudesse reacender os corações e resgatar esse clima, esse clima natalino, esse espiritismo. E em nossa cidade, o Natal Iluminado hoje já faz, já completa cinco anos e completando cinco anos, já é recheado com mais ações para poder deixar ele muito maior e muito mais imponente. Nesse caso aqui, estamos refinando cada vez mais. O gosto da população também, né? O espetáculo local é para todos do Projeto Fábrica dos Sonhos, Nessa noite memorável, em que nós comemoramos o nascimento de Jesus e trazer um orquestra para nós dias, um curso bem refinado para todo o nosso povo, para prestigiar esse concerto. Obrigado.